Na contramão disso, pessoal, aqui em Campo Grande começou hoje as inscrições para a Vila do Idoso, tá? É o primeiro condomínio da capital voltado para a terceira idade. O apartamento de 33 metros quadrados tem sala integrada, cozinha, área de serviço e um quarto com banheiro. Todos os cômodos foram feitos dentro das normas de acessibilidade. Isso porque o imóvel foi pensado para moradores acima dos 60 anos. A Vila do Idoso é construída na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande. São 40 apartamentos que serão disponibilizados para locação social. No máximo um casal, né, ele vai poder viver aqui dentro desse condomínio durante o período que ele quiser. Ele não tem um prazo para sair. Aqui é um condomínio da Vila dos Idosos. Então não é um asilo, não vai ter essa assistência, um cuidador. Então são os idosos que têm a mobilidade, que têm a sua independência. Vai ter essa oportunidade dentro do condomínio, uma convivência com outros idosos participando aí da nossa cidade. Este é o primeiro empreendimento em Mato Grosso do Sul construído para locação social. Cerca de 80% da obra já está concluída e o edital para inscrição foi aberto. O critério é 60 anos, acima de 60 anos, ter renda de até 3 salários mínimos e não ter tido nenhum imóvel ao longo da sua vida. Segundo a prefeitura, o edital para inscrição deve ficar aberto por cerca de dois meses. Em seguida, será realizado o sorteio dos 40 moradores. A previsão é que a obra seja entregue até setembro deste ano. O valor do aluguel ainda não foi definido. Nesse condomínio específico, eles vão contribuir com o condomínio, com o custeio desse empreendimento, né? Vai ter manutenção, portaria e no pé desse condomínio a gente tem 10 lojas que serão serviços que serão ofertados para esses moradores e também vão utilizar esse recurso desses aluguéis para ajudar também no condomínio. Bom, e a inscrição pode ser feita no site da EMA, viu? Que é o emadigital.campogrande.ms.gov.br, tá bom? Lembrando que também a EMA, lá dentro do Pátio Central Shopping, te proporciona essas informações, pessoal. Ou no DD, tá? No diarodigital.com.br, tem um caminho que dá acesso à Vila dos Idosos. Adorei, viu? Adorei!